Olá boa tarde Eu sou Oliveira do canal Oliveira nas cidades IBR Sejam bem vindos a Campo Grande do Piauí Na BR-316 Às 12 horas e 33 minutos 32 graus Fazendo um pequeno registro De Campo Grande Do Piauí Você piauiense Mora em outros estados Aproveita e mata a saudade de sua cidade Congregação Cristã do Brasil Gasolina 586 No posto Campo Grande Vá fazendo seu comentário E aproveita Deixa aquele like Pra fortalecer o canal E se possível Inscreva-se E ofereça a você um biscoitinho de sal Tá bom? Pra dar sede Pequeno registro E vamos fazer uma ultrapassagem Não agora Valeu? Um abraço Outra passagem Mas em cima do motoqueiro Agora em cima da carreta Beleza? Vamos comigo E curta o ronco do motor 1.6 Um abraço Fico com Deus e fui Fico com Deus e fui